Sou ovo lado, e vou acabar com vocês da mesma maneira que eu acabei com os outros aqui nessa ilha Chupando sangue até vocês ficarem secos, múmeres, sou o fazedor de búmeres Então foi você que matou a Marli, foi você, não foi? Fala pra mim e assume! Marli Uma lourinha de cabelos lisos? Fui eu sim Chuguei o sangue dela até ela morrer Um sangue doce, leve, delicioso Seu miserável! Eu vou acabar com você! Finalmente! Finalmente eu vou me vingar! Enfim eu encontrei o vampiro que acabou com a Marli Eu suguei a moça loura até a última gota de vida Só vi aquele sangue delicioso como o neta dos deuses E agora eu vou se dar você! Sonha! Sonha, vampiro! Porque hoje você vai encontrar o seu fim! Eu tenho sede de sangue como os humanos têm sede de água Você pode até controlar a natureza Mas não vai conseguir me pegar! Que ironia! Que ironia! Porque eu também tenho sede, mas é de vingança! Você vai pagar por todo o mal que você fez a Marli Tirando a vida dela tão jovem, tão bonita Seu monstro! Agora eu tô me lembrando de você É o namoradinho que deixou a Laurinha sós guiando Tinha que eu mandei ela pro espaço! Envelheceu! Tá tão caidinho! Por isso que eu não tava te reconhecendo É só que agora eu tô mais poderoso do que nunca E você não me mete medo Eu posso acabar com você Só com um pensamento Só que eu quero ver você sofrer Pagar por tudo o que você fez a Marli E você? Eu tô ficando doida com o seu cheirinho de peixe cru Eu tô com fome Eu vou devorar você como se fosse um linguado Eu adoro esse cheirinho que você exala Vem do fundo do oceano Eu sou uma felina insaciável Uma pantera Que quer muito o seu sangue Tô com fome de crustáceos e pescados Se gosta tanto de frutos do mar Por que você não se contenta com eles? Por que você ataca seres que tem genes iguais aos seus? Gênes da sua espécie? É que eu tenho genes de pantera e você de peixe, seu idiota Portanto, querida, somos muito diferentes E felinos adoram peixe A maior parte dos nossos genes é humano Então nós somos mais semelhantes do que diferentes Vocês são seres desprezíveis Ou dientos, criaturas do mal O meu instinto animal não foi domado como você Que acredita em historinhas da carotinha do amor Eu só tô defendendo a primeira mulher que me amou Essa é uma parede magnética Ninguém passa através dela Ninguém chega perto da Yara Ela! Vocês não vão matar o que eu fizeram com a Ali Eu já ouvi muito essa frase Antes de atacar as minhas vítimas mais suculentas E agora, peiticeiro, é a sua vez Desenvolve-se AINHA 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 Solta a gente É isso, eu prometo deixar embora Eu não chego perto Mentira Mesmo que fosse verdade, você merece morrer Você matou a Marlin Mas você não vai fazer mais nenhuma vítima Nem você e nem essa sua mulher vampira Eu não sou vampira, eu sou pantera, felina Mas mata mil as vítimas da maior que o Jandai Cala a boca, perfeita A mim não faz diferença Um quer o sangue, outro quer a carne das suas vítimas Vocês são mutantes ferozes, assassinos, canipais Eu vou acabar com vocês É isso, dinossauro Se você não soltar, ele vai me pegar todos fora Vamos embora Mas um dia eu acerto as contas com vocês dois O dinossauro está chegando Vamos embora Música 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 Tchau, tchau.